Fala pessoal, beleza? Bom, vou começar uma série agora trabalhando com o Microsoft Axis. Eu espero que gostem e se vocês acompanharem aí, a gente no final vai ter um modelo de um sistema que vai depender muito do andar aqui com vocês, porque o Microsoft Axis é muito bom para trabalhar com sistemas relacionais dentro do seu negócio. Você pode trabalhar também na sua casa ou do jeito que você quiser, mas a diferença dele com o Excel para você desenvolver sistemas, ele é, assim, absurdamente gritante, né? Porque o Axis, ele é um sistema de gerenciamento de banco de dados, onde você pode relacionar tabelas, onde você pode gerar relatórios e o Excel é uma planilha de cálculo, né? Que também dá para você gerar relatórios, que também dá para você fazer alguns relacionamentos, digamos assim. Mas o Axis, a funcionalidade dele é para você desenvolver todos os quatro, né? Você tem o front-end para a entrada de dados, você tem o back-end que é o banco de dados, você tem as consultas relacionais e você tem os relatórios tudo em um sistema só. Quem tem aí o Office 365 já tem o Excel e o Axis embutido, né? E ele é, assim, excepcional para trabalhos, eu não digo só trabalhos pequenos, mas trabalhos que precisam de desenvolvimento com banco de dados, tá? Eu quero que essa série vai ficar aqui numa lista, né? Numa playlist e eu vou desenvolvendo ela da seguinte forma. Vocês vão, ó, o que dá para fazer com ele? Primeiro, controle de produtos, controle de venda, pedido, compra, controle de estoque, gestão de fornecedores, sistema de gerenciamento de associação, clubes, sindicato, gestão de veículos, gestão de locação, gestão de imóvel, gestão de recibo, contrato. Gente, é incrível o que dá para fazer com o Microsoft Axis. E eu vou começar essa série porque a gente depois no final, no final não, porque isso aqui nunca acaba, né? A gente vai pegar o Power BI e conectar os dados do Axis para poder gerar relatórios também, né? O meu intuito é que agora daqui alguns dias a gente começa a trabalhar também um pouco com o Power BI. Vou dar um pause aqui com o Google Sheet, apesar de adorar o Google Sheet, adorar a família Google, mas eu tenho outras coisas aqui que eu posso também desenvolver com o Excel, com o Axis e com tudo mais para que vocês possam também juntos aqui aprender, beleza? Então vem comigo, essa série vai ser bem legal. Eu vou montar um sistema que vamos começar com cadastros e aí depois a gente vai aumentando, melhorando, adaptando e a gente vai... E vocês podem ir também aqui deixando um comentário e falar, Ah, então agora se você colocou aí cadastro de cliente, adiciona aí de fornecedor, faz um de tal coisa, que aí na medida do possível a gente vai fazendo isso e já vai emendando no mesmo banco de dados, na mesma ramificação e eu espero não deixar nenhuma parte de fora para que vocês também aprendam a utilizar aí e ser produtivo no negócio de vocês, na vida, no trabalho, beleza? Vem comigo e vamos trabalhar com o Axis aqui agora.